Olá pessoal, aqui é o Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do MenteZen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Merinha? Tudo bem. Hoje nós temos aqui com a gente a doutora Valéria Pascoal. Tudo bem, Valéria? Tudo ótimo. Melhor agora que eu estou aqui com vocês, né? Obrigado por ter vindo. A Valéria é nutricionista, mestre em nutrição e pediatria pela Unifesp, é CEO da Faculdade VP, autor e colaboradora de livros da coleção Nutrição Clínica Funcional, coordenadora da Comissão Científica do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, membro do Instituto for Functional Medicine dos Estados Unidos e nutricionista da Community Supported Agriculture, comunidade que sustenta a agricultura. Uau! Muito legal, né? E aí nós vamos falar sobre nutrição funcional. Puxa, que prazer, que oportunidade, né? Presente nosso, né? Poder contar com você a sua generosidade, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? Então a gente não tem nem como agradecer, né? Eu posso dizer que é o primeiro evento mais formal, ou seja, eu estou chamando isso de bate-papo de formal, comemorativo de 25 anos de VP, divulgando a nutrição funcional aqui no nosso país e até fora do país, nos convênios. Esse ano a VP completa 25 anos. Ah, parabéns! Então é bem gostoso, né, gente? CEO e fundadora da faculdade de VP. É isso, é isso. E me conta, Valéria, assim, pra... O que é nutrição funcional? Então, a nutrição funcional, ela é uma ciência bem, assim, profunda, integrativa e profunda, que ela acaba focalizando os aspectos mais da individualidade bioquímica, que cada um é um ser, é um ser individual. Tanto na sua parte, né, do que ele traz, da questão da família, do seu código genético, como ele é um ser individual, até nas suas escolhas, né? Então, a gente tem que encarar essa pessoa, no seu aspecto da nutrição, com essa individualidade. E ela traz um percurso muito interessante, que é ter no centro da teia, da inter-relação metabólica, né, que é esse nome mais complexo, ela traz no centro da teia a parte exatamente emocional, a parte mental e a parte espiritual. E espiritual, independentemente da religião, não é da questão da religião, de você ter uma religião ou não, mas espiritual no sentido exatamente do propósito que você tem, né? Você é um ser que está nesse planeta e você veio e aí tem um propósito. E às vezes, eu trabalho muito com pacientes oncológicos, e às vezes eu percebo que com esses pacientes, quando a gente está tratando, conversando com esse paciente, que ele consegue descobrir o propósito dele, o tratamento ele vira de uma outra dimensão, assim, que a gente nem esperaria aquela repercussão. Porque muitas vezes a pessoa encara uma doença, um diagnóstico, como sendo uma coisa de, meu Deus, por que comigo que aconteceu isso? Então, olha que você tem essa escuta e você vai trabalhando no sentido de ver o que você tem aí de aprendizado, né, com tudo isso, e você descobre, né? Porque vem, a gente tem pacientes, né, muitas mulheres com câncer de mama, que chegam nessa primeira consulta totalmente arrasada, vai fazer quimioterapia, muitas vezes, porque o tratamento exige que seja feita a quimioterapia, vai perder o cabelo, mas ela chega na outra consulta com lenço maravilhoso, com batom vermelho, né, e o resultado fica muito mais interessante. E ela é uma ciência que a gente trabalha muito de que fatores ambientais que expressam os genes que você traz. Então, a grande sacada da nutrição funcional é nós termos hábitos de vida, hábitos aí movendo muito a parte da alimentação, que faça o silenciamento dos maus genes e a expressão dos bons genes. Então, por exemplo, eu vou pegar a questão que nem a gente estava discutindo, né, que eu sei que vocês trabalham bastante aspectos, assim, psiquiátricos e doenças e transtornos. Vou pegar o autismo. O autismo é uma doença que ela é expressa pelo meio ambiente. A nutrição funcional trabalha muito na temática do autismo. Por quê? Porque se eu tenho nesse ambiente muitos xenobióticos, muitos fatores que bioquimicamente no cérebro pode agravar reações bioquímicas, e se eu tenho na individualidade bioquímica desse autista, ele não tem a expressão de enzimas importantes para fazer processos de uma digestibilidade, uma assimilação maior, por exemplo, da proteína do glúten, da proteína do leite, e muitos estudos demonstram isso. Então, eu tenho que fazer adaptações na alimentação para que ele não faça essa expressão. E por isso que quando a gente conhece e tem todas as estratégias nutricionais, a gente diminui muito vários espectros de autista, dos autistas, né, fazendo ele ser uma pessoa que está lá dentro da sociedade, se socializando, e tudo muito, muito bem, porque são pessoas extremamente inteligentes. Hoje, as empresas, né, elas estão lá nas suas cotas, principalmente nos Estados Unidos e mesmo na Europa, assim, querendo triar quem é autista para estar trabalhando tudo por causa dessa máxima inteligência. Mas vamos deixar ele ter todo esse potencial da inteligência, mas sem ter as alterações sociais mesmo, que muitas vezes eles ficam mais fechadinhos, mais isolados, né. Então, eu vejo que a nutrição funcional é isso, essa ciência que ela vai cuidar de o que é interessante você consumir ou não, mas também te dá possibilidades de conhecer, mesmo alimentos que você pode, e é importante consumir, como as frutas, verduras e legumes, mas essas serem realmente alimentos que vão trazer esses nutrientes e esses compostos biotivos, mas não elas serem fontes de xenobióticos, como os agrotóxicos e os fertilizantes, que alteram demais toda a bioquímica do nosso organismo, e principalmente a parte cerebral, porque os agrotóxicos, eles ficam armazenados em tecido adiposo. O cérebro é pura gordura. Então, eles ficam armazenados durante muitos e muitos anos. E por isso que a gente briga muito, né, eu brigo no sentido meu de ser uma nutricionista superativista, né, de fazer parte de movimentos como o CSA, que você falou, que é a agricultura, né, sustentada pela comunidade, que é trazer para toda a sociedade a possibilidade de todo mundo ter um alimento orgânico, biodinâmico da agricultura natural, por um valor, por um custo que caiba no bolso das pessoas. Porque muitas vezes, quando a gente fala desses alimentos, o valor é muito alto, vai para uma classe mais média alta. E quando você tira, muitas vezes, o atravessador, você faz essa linha direta do consumidor com o agricultor, que produz esses alimentos maravilhosos, né? E muitas vezes, como meus projetos que eu faço muito em comunidade carente, um projeto grande que eu tenho em Bauru, né, que é a favela de Ordem Europa, e que lá também a gente tem crianças autistas com paralisia, tem pessoas, mulheres com câncer, tem de tudo que a gente imagina. O que a gente faz? A gente ensina a plantar, né? A gente planta. Aí planta, colhe, faz uma gastronomia linda social. Eu trabalho com um gastrônomo, um chefe importante lá de Bauru, né? Ele que faz um trabalho maravilhoso. Aliás, ele deu várias praças no nosso congresso também. E aí, eles veem que eles conseguem ter aquela comida linda, gastronômica, com tudo que eles plantam. Então, isso viabiliza, né, da gente fazer da bioquímica, né, até chegar no prato uma comida saborosa. E eles se sentirem assim, sabe? Eu acho que empoderados, né? Eu acho que esse é um passo, né? De fazer com que as pessoas se sintam valoradas. E eu vejo que quando a gente faz um projeto como esse, a gente muitas vezes, doutora, a gente aprende mais do que a gente ensina. Porque o que esse pessoal, que muitos são nordestinos, que vieram pra cá, pra São Paulo, né? Pra construir essa cidade aqui maravilhosa. Mas muitos tinham um pezinho na agricultura, nesses alimentos aí, que eram alimentos regionais, né? Que hoje a gente fala muito de punk, plantas alimentares não convencionais, mas pra eles eram alimentos. Caruru, abeldo, ruega, taioba. Alimentos indígenas, inclusive. A taioba é um alimento indígena. Que aí, por toda essa globalização da alimentação, esses hábitos foram sendo esquecidos, perdidos. E é isso que eu falo, né? A gente tá perdendo uma cultura alimentar, que eu acho que é o bem maior, que é o bem imaterial. Não é um bem imaterial, sabe? A cultura alimentar. Então, o trabalho da nutrição funcional é muito nesse resgate, né? Da cultura, das tradições, e ligando com essa defesa de um alimento bom, limpo e justo. Um alimento bom, limpo e justo. Um alimento bom, limpo e justo. E você falou muita coisa aí, eu acho que eu vou ter que... Agora você vai destrinchando, né? Se eu não falar uma coisa aqui, minha esposa me mata, que ela é especialista em autismo. Então, vai, que é isso, né? O autismo, ele é uma alteração do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, desde alterações... Desde a migração neuronal intraútero, né? Você tem alterações da função cerebral. O autismo, ainda que tenha a marca do ambiente, é a doença psiquiátrica mais genética que tem. Então, em torno de 60% a 70% da herdabilidade do autismo, ela é explicada geneticamente, mas, obviamente, tem 70%, não é 100%, né? Então, tem 30% ambiental. E a influência alimentar, nesse sentido, claro que tem tudo a ver com o bem-estar, com a melhora da saúde, mas, obviamente, algumas das principais alterações neurobiológicas de migração neuronal e alterações das funções de comunicação social, essas são alterações que, elas são mais estruturais do que é possível até a gente influenciar epigereticamente, assim. Então, só um detalhe só para a minha esposa, não me dá bronca. Não te crucifica. Não me dá bronca, é. Mas aí eu acho que isso é uma questão que, mesmo na questão médica, né? A sua esposa é médica-psicóloga? Ela é psiquiatra. Psiquiatra da infância. Eu acho que falta a gente integrar as relações de profissionais, né? Por isso que até acho que deveria, né? Um dia vocês fazerem aí um bate-papo com nutricionistas que têm muito mais bagagem que eu no autismo, né? Porque os resultados são fantásticos quando a gente entra com a questão da nutrição. Sim. Então, eu acho que essa integração de a gente entender até onde que a gente pode contribuir, também não é só nutrição, né? Terapeuta ocupacional faz um trabalho fantástico, né? O psicólogo, eu acho que é essa integração mesmo, né? O autismo, eu acho que é duro o autismo porque é um tema, assim, que as famílias... É um problema de saúde que o impacto do diagnóstico para a família, ainda sem saber como é que vai ser essa evolução da neurodiversidade, e é um momento, assim, que a família está extremamente vulnerável, assim, né? E quando você tem intervenções que funcionam, que são baseadas em evidências, é um momento muito frágil ali da pessoa. Por exemplo, eu atendi uma família essa semana com um jovem de 16 anos que, com indícios de que ele tinha Téia, transtorno do espectro autista, desde a mais tenra idade, e anos e anos e anos sem diagnóstico, sem intervenção específica, e o transtorno que isso causa na família, e agora aos 16 anos, eu falo assim, não, o diagnóstico é de transtorno do espectro autista. E aí, vê assim, poxa, que bom, então a culpa não é minha, não é que eu fiz alguma coisa de errado, né? Vamos lá, vamos lá. Fica um alívio de diagnóstico, né? Então, é uma... vai, talvez só esse detalhe, mas o que eu queria falar mesmo era isso, você falou dessa... por exemplo, xenobióticos, é isso? Xenobióticos, substâncias que o nosso organismo não consegue entender, né? Algumas coisas que eu acho que a gente vai precisar destrinchar. Então, xenobióticos, o que mais que você falou? Vamos começar com xenobióticos. O que é xenobióticos? Xenobióticos, ele vem do grego, né? Xeno de estranho, é uma substância que é estranha para o nosso organismo humano. E aí, nós temos muitos xenobióticos. Os agrotóxicos que vêm nos alimentos, que infelizmente aqui no Brasil nós temos agrotóxicos que são proibidos de ser utilizados no mundo inteiro, e aqui ele é utilizado, é permitido. Tipo quais, assim, que são? O glifosato, por exemplo. O glifosato, ele é aquele xenobiótico, é aquele agrotóxico que ele vem sempre na plantação com algum alimento que é transgênico. E aqui o Brasil é um dos maiores países que tem plantio de alimentos transgênicos. Porque o glifosato mata tudo, menos a... Isto! O produto que é geneticamente modificado para ser resistente ao glifosato. É isso mesmo, você conseguiu traduzir de uma forma brilhante, por isso que é bom fazer podcast com quem tem experiência de podcast para traduzir, né? E aí, quais alimentos... Na verdade, o problema é o TDAH, porque aí eu intrometi... Não, mas foi fantástico, fantástico, e fique à vontade para eu fazer isso. E aí, quais são esses alimentos aqui no Brasil que nós temos que ter muito, muito cuidado com esse consumo? Porque ele vem junto, vem juntinho, né? Uma duplinha. É a soja e o milho. Então, consumindo no Brasil soja e milho, você está consumindo, que não é orgânico, você está consumindo o glifosato junto. E aí, o glifosato, olha só, ele já começa, no fígado, impedir a reação de uma primeira reação química, importante, que é a de destoxificação, que é uma enzima chamada enzima P450, que começa o processo de detox. Você imagina, eu tenho que ter esse processo para me largar do meu organismo essas substâncias, que são altamente tóxicas, e o glifosato vai e impede a ação dessa enzima. Aí, com isso, vem toda a série de doenças associadas ao glifosato. Autismo é uma delas, tem até meta-análise com autismo e glifosato. Câncer é outra, e quantas outras doenças que a gente tem. Então, tanto na parte do fígado, como na parte da microbiota. O glifosato, ele acaba com a nossa microbiota intestinal e tem toda a ligação, microbiota, cérebro, cérebro, né? A microbiota, que é a microbiota do intestino, está diretamente ligada à microbiota cerebral, e que aí é responsável por todos esses danos que a gente vai lá, bioquímicos, dessas expressões. Então, aí a gente vai na defesa. Então, consumir soja no Brasil não dá. Tem que ser uma soja orgânica. Milho, a mesma coisa. Aí não tem. Onde que eu acho esse milho orgânico? Aí que vem a parte da nutrição. Onde que eu vou acessar esse mercado para eu conseguir achar esses alimentos? E aí vem trabalhos lindíssimos de cooperativas do nosso país, cooperativas muito centradas, às vezes, no Nordeste e Norte do país, que são cooperativas de extrativistas, de agricultores familiares, e que fazem um trabalho maravilhoso de geração de renda, inclusive, para mulheres agricultoras, e que a gente consegue acessar, porque hoje a gente tem mercado livre entregando os alimentos, queira ou não, a Amazon. Você clica lá, quero o trigo sem transgênico, que é uma cooperativa da Bahia chamada Cooperecer. Você clica lá, em dois dias está na tua casa, um trigo maravilhoso, desculpa, um milho maravilhoso para você fazer. Você tem o bolo de fubá, sua canjica, tem muita gente que gosta de fazer o cuscuz, que é um hábito que foi meio que já... Então, é essa questão que a gente tem que tirar os xenobióticos, mas não é só o agrotóxico que é o xenobiótico. Nós temos, por exemplo, o fitalatos e os bisfenóis A, que são o quê? O fitalatos e o bisfenol, ele está muito... Você falou de grego? Você falou grego para mim agora. São dois nomes que você vai conhecer. Fitalatos, você vai ver muita coisa assim, em produtos de embalagem, até para uma madeira de criança, uma série de coisas que é assim. Bisfenol Free, Fitalatos Free. É uma campanha que tem contra os fitalatos e o bisfenol que estão dentro das embalagens de plástico. E esse plástico, quando aquecido ou quando congelado... Tem muita gente que faz, né? Vamos fazer comida para a semana inteira? Vamos lá! Aí pega os potinhos de plástico, que não é fitalatos e bisfenol Free, congela. Este congelamento traz para o alimento uma série desses xenobióticos que o nosso organismo não consegue destoxificar, como pegar um copinho de café de plástico, café quente, um chá quente no copinho de plástico. Libera essas substâncias. Que são disruptores hormonais muito importantes. E olha só, eu tenho que ter os meus hormônios que orquestram todas as reações bioquímicas do meu organismo atuando de forma adequada. Ou esse disruptor, fitalatos, bifenol, bisfenol A, o próprio agrotóxico, o próprio adoçante, que muita gente valoriza demais o adoçante, são disruptores endócrinos. Ou seja, eu tenho o hormônio, eu tenho que ligar sempre o hormônio no receptor para eu ter a minha ação hormonal. O que o disruptor endócrino faz? Ele fica entre essa chave fechadura. Então, o hormônio não consegue agir. Por isso que a gente vê tantas pessoas com alterações hormonais, seja tiroidianas, muita gente com hipotiroidismo, muita gente, com alterações na própria questão da insulina, virou uma epidemia das pessoas com hiperinsulinemismo, e está muito ligada com os disruptores endócrinos, na questão mesmo de você ter alterações hormonais, sejam hormônios femininos e masculinos, com puberdade às vezes precoce, mas também com menopausa precoce. Tudo isso por esses xenobióticos, que são substâncias que o nosso organismo não consegue reconhecer. Então, a gente, na nutrição funcional, quando a gente atende um indivíduo, um cliente, nós vamos conhecer esse ambiente que ele está envolvido e como que a gente consegue fazer a transição dele tirar todos esses xenobióticos. Não dá para viver numa redoma de vidro, então vai ter acesso ao xenobiótico. Mas o simples fato de eu tirar um alumínio, de cozinhar com uma panela de alumínio, ou um desodorante que tem alumínio, o impacto que esse alumínio, esse metal tóxico, tem no cérebro, numa depressão, numa esquizofrenia, é tão sério isso, no Alzheimer, trabalhos e trabalhos mostrando alumínio e Alzheimer, que há hábitos do dia a dia, que você vai explicar para as pessoas, para elas, assim, cozinhar com esse tipo de panela não dá, essa e essa, essa aqui são as opções. A melhor panela para cozinhar do mundo é a de Minas Gerais. Sabe aquela panela de pedra sabão? As pesquisas científicas indicam que menos tem migração de nenhuma substância. Mas vocês têm, sim, de inox, de vidro, você tem outras opções, né? Interessantes para você cozinhar. E aí, o desodorante. Vou falar a verdade. Desodorante tem coisas básicas para a gente fazer. Sabe aquele leite de magnésio que antigamente o nosso avô, nossa mãe usava? Ah, não está com o intestino muito bom. Esse é o meu desodorante diário, você entendeu? O leite de... De magnésio. Sabe aquele, não vou citar a marca aqui, né? Mas aquele clássico, azulzinho, embalagem azulzinha, assim, que você vai pagar 2, 3, 4 reais da farmácia, é o melhor desodorante que existe. Porque muitos desodorantes, hoje até foram lançados alguns sem alumínios, sem parabezena, outras substâncias químicas. Aquele lá, ele é maravilhoso, barato e eficaz, e não te traz metais tóxicos. Olha, Valeria, eu vou precisar refletir sobre isso, porque eu acho que é, assim, acho que ninguém aqui na mesa é tão fedido quanto eu, né? Então, assim... Legal. Então, vamos ver. Eu acho que não sustenta o meu CC. Ó. Olha... A coisa é forte. É, a coisa é forte. Eu uso de 72 horas e não dura 6 horas em mim. Verdade. Então, não sei, eu tenho medo. Então, ó, deixa eu te falar. Aí é uma questão de você fazer uma nutrição endógena. Aí você precisa se destoxificar mais, tem mais compostos bioativos, que vem muito dos alimentos orgânicos, né? Muito mais. Fazer uma relação importante de eletrólitos, aí falta mais magnésio, que é bem importante para o organismo. E, lógico, uma hidratação com uma água que seja uma água mais interessante, uma água que tenha um prau mais alcalinizante. E nem sempre as águas que a gente conhece que fala assim, ah, consome essa água porque ela tem um pH alcalino. pH não quer dizer prau. São duas coisas totalmente diferentes. pH não quer dizer? prau, que é o potencial renal de carga ácida da bebida ou do alimento. E nós fizemos uma pesquisa muito grande com o nosso instituto, já foi publicada já faz, ah, gente, mais de oito, nove anos. Nós analisamos mais de 40, 400 marcas de água mineral do Brasil. E fizemos o cálculo do prau, que é uma fórmula, uma equação que você calcula. Com base em quanto que essa água tem de cloro, de sódio, de cálcio, de magnésio e tal. Só uma marca, que eu acho que eu não posso citar o nome, que tinha um prau alcalinizante. Então, por isso que a gente, nas nossas consultas, enquanto nutriência funcional, a gente vai explicar qual é essa água, qual o tipo de filtro que consegue fazer uma filtragem, essa água ficar mais alcalinizante. E posso também já dar uma orientação de saúde pública mesmo. Há muitas águas que são filtradas no filtro, bem antigo, aquele de barro, sabe o filtro de barro clássico, que foi perdido também do uso, é um dos que deixa a água com o prau bastante alcalinizante. Por incrível que pareça, um filtrinho de barro, que todo mundo pode ter, ser viável de estar utilizando. Em termos de custo, é muito real. De custo não é mais real, né? Porque se a gente ver uns filtros... Não, tem outros, lógico, muito caros, outros mais intermediários de preço, mas uma água filtrada no filtro de barro já vai trazer um prau mais alcalinizante. E aí você tem que estar ingerindo isso em uma quantidade adequada por dia de líquido, que às vezes a gente esquece do líquido, né? A gente esquece também que aqui a gente está sendo bem tratado, está tudo ótimo, né? Eu fico pensando, a gente, o Mentizen se orgulha de ser focado em causas sociais, né? Não, Meni? Que a gente não ter... Conflito de interesse. Conflito de interesse, comércio. Ah, isso é ótimo, gente. Mas se a gente quiser citar a marca, a gente pode, né? Inclusive, se a marca depois quiser ajudar as nossas causas sociais... Você sabe o que é? Eu acho que é uma visão que a gente, às vezes, tem que acabar contemplando quem merece ser citado. Eu acho que é uma questão, assim, de... Você falando assim, eu chutaria que é a Minalba. Não é a Minalba. Eita! Não é. Porque eu dou preferência para a Minalba e Prata. Então, eu me lasquei. Posso falar? Pode. Eu sou um Lourenço. Ah, tá. Ah, tá bom. É um bom filtro, né? Mas aí... Aí é um pouquinho mais... Mas, olha, você sabe... Um pouquinho mais... Mas... É por isso que eu falo, o filtro de barro, né? Melhor filtro de barro. É... Mas você sabe que eu acho, assim, eu acho que é super positivo a integração. E água com gás? É muito ruim? Água com gás depende se ela é gás natural da água ou se ela foi gaseificada. Que a maioria das águas com gás são gaseificadas. Aí elas têm muito alumínio. Aí é péssimo para a nossa saúde. Agora, eu vou tomar lá, né? Uma Perrier, né? Uma Estela. Aí a água que é natural, vem de fonte. Mesmo em São Lourenço, né? Ela vem de uma fonte. Então, muito cuidado com isso. Que a água com gás natural, perfeita para a saúde. Mas a água que é gaseificada, aí tem metais tóxicos juntos. Ah, gaseificada é ruim. É ruim. É ruim porque tem muito alumínio. Tem outros metais. A Perrier. Eu comprei no aniversário da Heitora. Eu comprei. Você foi, não. Eu estava viajando nela. Eu comprei umas, mas só para fazer... Só para você falar, né? Vou lá. Só para tirar uma foto, assim, né? Mas, ó. Uma coisa que eu acho que calha, a gente fala agora, é assim. Eu acho que é super positivo a gente estar sendo parceiros de empresas que sejam empresas do bem. Qual que está sendo a minha preocupação agora, muito grande, inclusive na minha instituição, no meu congresso, que é um congresso muito grande, né? De fazer as triagens. É de empresas multinacionais que fazem, estão fazendo o tal do greenwash. Eu não sei se você já ouviu falar do greenwash. 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 Wash. Limpeza. Limpeza verde. Limpeza verde. Isso é bom ou ruim? É muito ruim. Muito cuidado com as marcas e todas essas multinacionais que nós conhecemos aqui no Brasil estão fazendo o greenwash. Por isso que a gente, então, vai fazer uma listagem, não entra empresa que produza o ultraprocessado. Porque o ultraprocessado acabou de sair agora recentemente um trabalho do Carlos Augusto Monteiro, que seria outra pessoa fantástica para ser entrevistada. Acho que o Carlos Augusto Monteiro e também, depois, até como vocês podem fazer de longe, né? As entrevistas, né? De pessoas de outros países. Eu acho que a Larissa Bombardi seria fantástica. Ela está morando na Suécia. Não sei se ela já falou aqui para vocês. Não, a verinha... Larissa Bombardi, que fez o guia, o mapa dos agrotóxicos, que até ela teve toda uma questão de ter que sair do país. A da USP, né? Ela está morando na Suécia, foi uma coisa, uma pressão grande, mas, enfim, eu acho que ela deveria ser entrevistada aqui por vocês, porque ela é brilhante. Mas o Carlos Augusto Monteiro acabou de lançar um trabalho agora colocando todos os efeitos dos alimentos ultraprocessados em vários aspectos da saúde, né? De obesidade, doença cardiovascular, mas de vários aspectos. Então, não dá para eu, como nutricionista, né? E vocês que fazem um trabalho super sério, estar envolvido com marcas que levam doença. Porque a gente fica dando tiro no pé, né? Ela vem aqui, compra uma empresa do bem, como elas estão comprando várias empresas do bem, que são empresas até que já foram parceiras no passado da VP e de outros congressos, né? Do Combran, assim por diante. Só que aí a gente começa a limitar porque elas pegam essas empresas que eram do bem, nacionais, inclusive, trazem para o seu portfólio para dizer que tem produtos para salvar a vida das pessoas, cuidar da vida das pessoas. Mas aí é um discurso falso, né? Porque você está aqui produzindo a doença, fazendo as pessoas consumirem os biscoitos, os salgadinhos, os refrigerantes, tudo que é ultraprocessado, elas produzem isso e aqui traz a solução para resolver. Então, venha dos dois lados, né? Eu acho que esse cuidado que a gente está fazendo muito grande com todo o nosso corpo docente, os nutricionistas que fazem a nossa pós, né? E outros que a gente consegue, assim, estar socializando, a gente ter cuidado com essas marcas, que elas estão perigosas, bem perigosas. É uma questão de coerência, né? Porque a gente precisa estar falando e fazer, né? De acordo com aquilo que a gente, teoricamente, pensa, né? Senão, se a gente vai para lados opostos... É, eu estou pensando aqui, isso é difícil, né? Porque, assim, o interesse comercial, até para o cara que fundou uma empresa bacana e tudo... Mas lá tem uma proposta de compra de sei lá as quantas. É, então, é isso que a gente vê, né? É aí que a gente vê. Por exemplo, a minha instituição, a AVP, ela já foi alvo de ser oferta de empresa multinacional que são desses grupos educacionais que acabaram com a educação no país de ter ofertas bem grandes para ser vendida. Eu não vendo. Porque acabaram com a educação no país. Vocês perceberam que foi feito com a educação no superior? Acabou. Veio não só para o contrário em AD, pelo contrário, os nossos cursos, eles são em AD, mas com uma profundíssima qualidade. Mas, gente, que é isso. As pessoas fazem o curso, gastam dinheiro de várias modalidades de graduação, de pós-graduação e não... E continuam analfabetos no conhecimento que eles vieram buscar, né? É isso que é a dor. Porque não existe esse comprometimento. Eu acho que isso são valores. E isso é o que nem eu falo. É um dos valores que eu tenho na minha instituição, na AVP. Não é valores que outras pessoas, lógico, têm, né? Mas no meu congresso, ele não deixa de ser o maior congresso de nutrição do país. E, na verdade, do mundo, porque é de nutrição funcional. E quando a gente vê até o congresso americano, que a gente vai com frequência, não passa de mil pessoas no congresso nos Estados Unidos de nutrição funcional. E que é o maior fora do país, né? O nosso tem 5 mil, 6 mil nutricionistas médicos que frequentam. E com uma feira muito legal e com os produtos que são chancelados. Aí as pessoas falam assim, Puxa, até o ano passado estava tal empresa que eu adorava tal empresa, esse ano não está. Aí eu vou explicar por que que não está. Entendeu? E tem que conversar com o CEO, do CEO, do CEO de uma grande multinacional, com toda essa equipe e explicar. Porque eles não se conformam de não estar mais no evento. Aí é muito claro. O dia que vocês pararem de produzir o ultraprocessado, vocês são super bem convidados a voltar para o evento. Eita, mas... Eu sou esse tipo de pessoa. Ai, eu sou esse tipo de pessoa, gente. Onde eu vou chegar, eu não vou ficar milionária, não vou ficar nada. Mas eu acho que é o propósito. Aí eu volto para o início. Mas aí faz a gente pensar até o propósito do Mindset, né? Porque a gente tem essa... Eu te ajudo a selecionar empresas maravilhosas. É, mas é isso. Eu tenho muito essa preocupação, né? Porque algumas parcerias, ainda que... Liberdade total, você não vai influenciar em nada. Mas em algum lugar da minha cabeça, fica uma coisa assim, né? Que bom. Eu fico feliz. Se essa empresa é parceira, como é que eu vou falar isso que arrebenta assim? Então, até o momento, a nossa decisão foi não ter parceiros, né? Porque são interesses, né? Porque às vezes ela pode ser parceira agora e depois mudar alguma coisa, né? Mas aí você faz isso. Até agora ela patrocinou, depois ela patrocina mais e vamos embora. Então, estamos juntos. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é princípios, né? Valores. Princípios. E é isso que eu acho, sabe? Os princípios, os valores, eles nunca podem ser perdidos. Eu tenho uma frase... Eu geralmente até repito essa frase em algumas palestras, né? Que o negócio não pode ser maior do que a nutrição, você entendeu? A nutrição tem que ser o negócio. Não o negócio, por ter todos esses interesses, né? Ser maior do que tudo que a gente prega, do que a gente acredita, relacionado aos aspectos de levar a saúde e recuperar a saúde. Porque a nossa sociedade está extremamente doente. A sociedade está doente em todos os aspectos emocionais, então, nem ove, nem se fala. E se a gente continuar nessa tendência, o sistema de saúde do Brasil, ele já está quebrado. O sistema de doença, né? Mas ele já está quebrado. E vai quebrar mais, porque, gente, um tratamento de um paciente com câncer é muito caro. E a gente tem tantas soluções para a pessoa não... Lógico que vai lá chegar um percentual de pessoas que vão ter, porque mesmo segurando todo aspecto, às vezes, nutricional, mas tem um aspecto lá emocional, tem outros aspectos que você tem essa carga maior genética. Mas, assim, se não cuidar dessa saúde de uma forma mais integrativa, com as PICs, assim, por diante, quebrou, gente. O sistema está quebrado. E a gente vai ter equipa de países, assim, que são exemplos, né? A gente vai pegar países, né, sei lá, como a Índia, mesmo a China, com aspectos interessantes. Eu acabei agora de voltar da França. Até eu troquei uma mensagem com a Verinha essa semana. Eu falei, Verinha, eu fiquei impressionada como eles aqui, eles estão colocando... Porque a gente sempre fala de saúde, os pilares da saúde, né? Que é a parte da atividade física, da nutrição, dos não-hábitos suicidas de fumo, de álcool, né? E a questão do sono. Então, esses são sempre os pilares, né? Mas como o sistema de saúde daqui, eles estão colocando que é fundamental momentos de pausa, momentos de inspiração, né? Como uma política pública de saúde. E aí a Verinha falou que na Inglaterra já é uma política, né? Então, isso tem que ser uma política... Ainda bem que a gente já está avançando já, né? Nas nossas políticas aqui das PICs. Mas tem que ser por aí, porque senão não vai dar certo. Vai sair todo mundo ganhando, né? Todo mundo vai sair ganhando mesmo. É porque, na verdade, é até uma questão, né? De pensar... Ah, mas a empresa, ela recolhe muito imposto, né? E reverte, né? Só que essa conta não fecha, porque as pessoas vão desenvolver tantas doenças por conta do consumo desse excesso de substâncias que vem a partir de ultraprocessados, que não vai ter nenhum sistema de saúde que dê conta de cuidar, porque doença crônica custa caro, que na verdade sustenta o hospital, é a rotatividade, né? De entrar e sair, principalmente à base de procedimento cirúrgico. A doença crônica, ninguém quer, porque as pessoas, né, ficam muito tempo. Então, a própria questão do Atlas, né? Da obesidade que foi lançada agora, em março. Da correlação que eles fazem com as mudanças climáticas, né? E aí o papel importante de saber que até o excesso de calorias que o indivíduo consome, o quanto isso vai gerar de gases de efeito estufa. Quanta educação em saúde é importante estar fazendo? Porque é uma cadeia, a gente prejudica muitas coisas. A gente consome recursos da natureza que não beneficiam o corpo. É por isso que a gente coloca, né, que as pessoas estão doentes, mas o planeta está na UTI. Eu sempre coloco isso. Mas eu falo, nós botamos muita aula para médico e para nutricionista. Eu falo, gente, a gente não trabalha na UTI, a gente não tira o paciente, muitas vezes, né, de um estado. Então, agora, nossas mudanças nos nossos hábitos é que vão salvar o planeta que está na UTI. Então, quando a gente fala assim, por que reduzir o consumo da carne? A Falomis, ela recomenda por semana, para ser uma dieta sustentável, com menor impacto na produção do CO2, o consumo de 400 gramas por semana de carne vermelha. E tem muitas pessoas que consomem 400 gramas no almoço e 400 gramas no jantar. É insustentável, né? Não tem como sustentar essa produção. Mesmo a questão dos laticínios. Se a gente pega assim, ah, vai ser totalmente contra o leite, né? Eu sou contra esse leite que as pessoas consomem. Esse leite OHT de caixinha, esse leite cheio de antibiótico, de afrotoxina, isso eu sou contra, mas eu não sou contra o leite orgânico, biodinâmico, não. Eu acho que esse faz parte até, as pessoas falam, mas é um pouco mais caro, então consome menos. Porque você vai pegar a recomendação de Harvard, do Willett, que, quando a gente fala assim, recomendação nutricional, qual o padrão do mundo que a gente vai seguir de referência? Lógico que o nosso guia é maravilhoso, do Carlos Augusto Monteiro, é uma referência para o mundo, é maravilhoso. Mas em termos de esquema, assim... O guia que você falou que é nosso, que é maravilhoso, é o guia... É o guia de alimentação da população brasileira, do Carlos Augusto Monteiro. Do Ministério da Saúde? Do Ministério da Saúde. Isso. Ele é maravilhoso. Esse guia... Guia de alimentação... É, o guia alimentar brasileiro. O guia alimentar brasileiro. Que acessar o site do Ministério, você vai ver, foi a primeira vez no mundo... Olha que lindo que foi o nosso guia, por isso foi um marco histórico. É a primeira vez no mundo que um guia diferencia o que é alimento de um alimento ultraprocessado, você entendeu? Mas o quanto, né, Valéria, quando foi para a consulta pública, o quanto ele foi rechaçado? Demais. Demais. Foi? Então, foi. Foi demais. Olha, eu lembro que eu queria... Porque eu estava em contato com o pessoal de lá. Mas foi assim, e foi totalmente. E quais eram os argumentos? Os argumentos é que muitos nutricionistas e acadêmicos e pesquisadores das universidades são ligados a multinacionais. Entendo, mas... E aí o argumento é exatamente isso. Como que eu, que sou financiado nas minhas pesquisas... Não, essa é a explicação do argumento, né? Mas é exatamente isso, então. É um guia que diferencia do ultraprocessado do alimento. E aí, se eu diferencio, eu falo não consumir ultraprocessado. Isso tem um impacto no consumo, na produção e na comercialização desses alimentos. Mas eu imagino o cara ligado à universidade dizendo assim, não vai ser isso que ele vai usar... Ah, que ele vai argumentar? Que ele vai argumentar. O que é que ele argumentava condenando? Tem os apelos, né? Então, você fala que é da questão de pode ser a questão assim... Não vai ter comida para todo mundo, né? Pode ser, né, velhinha? A questão da comida para todo mundo. Ou mesmo assim, pode consumir, mas se for um consumo menor, não vai ter tanto impacto na saúde das pessoas. Mas todos esses... É mais uma coisa assim, criticando como se fosse uma ideia... Muito revolucionária. Muito utópica. Isso. De fazer com a alimentação inatingível e real. Sim. Uma parte das alegações poderia ser por isso, sim. Mas a hora que você pega o guia, que você vai estudar o guia, que ele vai falar exatamente, que é voltar a consumir arroz com feijão, porque você sabe que a sociedade brasileira, o declínio do consumo do arroz com feijão está uma coisa altamente preocupante. E é um hábito que é... Que ele fala de consumir, então, os cereais, as leguminosas, né? Todas elas, seja feijão, grande bico, assim por diante. Consumir comida de verdade. Consumir verduras, frutas, legumes e tal. É a orientação que qualquer profissional da área da saúde vai dar. O ultraprocessado, qual é a grande crítica dele? É só porque está ligado a multinacionais? Não, não vou falar que é só isso, não. Mas a grande crítica é assim, que você pega um alimento que ele está lá. É o trigo. É o alimento, você tem o trigo lá, que vai fazer o trigo. O milho, né? Uma verdura. Aí ele pega, fragmenta esse alimento, que aí não é mais o trigo, entendeu? É um produto que foi altamente modificado. Aí coloca um monte de aditivos, decorantes, acidulantes, conservantes. Coloca um monte de substância química para ele durar mais tempo. Então, você está comendo o quê? Uma coisa química. Cadê o alimento que estava aqui, você entendeu? O gato comeu, né? Então, o nosso trabalho, que eu vejo um trabalho super simples. Eu não sei se porque eu tenho aí 40 anos de formada, muito atuante com comunidade, transformações que a gente consegue fazer junto a essas comunidades que são fantásticas. Eu trabalhei agora num projeto de quatro anos, que foi financiado pelo Banco Mundial, que nós trabalhamos com 27 territórios da Bahia, que são três biomas, né? Caatinga, Mata Atlântica e o Cerrado, com agricultores e agricultoras, para melhorar a segurança alimentar e nutricional desses agricultores e agricultoras, que produzem, muitas vezes, alguns alimentos, por não saber a importância que eles têm, vendem esses alimentos, vão no mercado e compram os ultraprocessados. Porque a mídia, a divulgação, o marketing, fala que esses alimentos é ótimo, né? Vou dar para o meu filho aquele, né? Ah, vale por um bifinho. Então, você vê que o marketing é uma coisa muito forte. A hora que você consegue chegar na base e trabalhar com essas pessoas, e mostrar para essas pessoas que isso que eles estão fazendo, eu não tiro do pé deles mesmo, da produção e geração de renda deles mesmos, entendeu? Então, é uma discussão mais ampla. Então, como eu trabalho muito perto, assim, da sociedade, das pessoas mesmo, da raiz, eu vejo, assim, quando você tem um trabalho de educação nutricional, ele é transformador. Mas falta essa educação nutricional desde os primeiros anos nas escolas, por exemplo, você entendeu? É um projeto que ele vai vindo e que agora a gente está incorporando em um monte de ações. Então, assim, são críticas que... Só que eu falo, não adianta ficar criticando as coisas. Ah, o que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Então, o que a gente tem que fazer para mudar essa realidade? É se envolver nesses projetos. E um projeto lindo que eu estou junto com uma nutricionista, que é a Karina, da Divertimente, que é levar o projeto de educação nutricional com materiais educativos maravilhosos que as crianças estão ficando apaixonadas e transformando seus hábitos alimentares. E ela trabalha muito com criança autista, com hiperatividade, né? A Verinha já... Sabe o que eu falei para o meu filho agora? Você, ó, sempre que você não quiser comer mais, você pergunta para ver se sua barriguinha quer comer mais, aí você fala. Aí o danado agora, ele quer brincar? Aí ele fala. Ó, papai, minha barriguinha não quer comer mais. Bala sem alça. Ai, gente. Mas agora tem que aceitar. Não, desça, deixa para ele. Agora, a barriguinha não quer comer mais. Ah, mas é demais. E a hora que ele vê esses materiais, sabe? Esses bonequinhos, as coisas como é dentro que funciona. Tem até uma parte virtual. Aí eles ficam encantados. E aí é interessante, as crianças mudando o hábito dos pais. Isso é legal, né? E aí eu fico pensando, Valéria, assim, pensando como alguém que, enfim, está inserido nessa cultura e com os hábitos dessa cultura nossa atual. Como é que é possível mudar esses hábitos no dia a dia, na prática, sem que isso onere significativamente, do ponto de vista de tempo, né? De obtenção e preparo desses alimentos, como financeiramente? Então, eu vejo assim, conseguir os alimentos, assim, orgânicos, biodinâmicos, agricultura, natural, a gente tem a CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura, que você não passa a ser mais um consumidor. Você acaba sendo um coagricultor. Você ajuda no financiamento da produção dos alimentos que você consome, que vai chegar semanalmente na sua casa. Comunidade. E sustenta a agricultura. E sustenta a agricultura. Que você entra no site da csabrasil.org.br, e você lá tem todas mapeadas as iniciativas todinhas do Brasil. E eu me sinto muito, assim, feliz, porque quando eu mudei para Bauru, que eu falei, puxa, eu mudei para Bauru, né? Qual é a minha missão aqui em Bauru? Que era estar mais com o meu filho, que teve paralisia cerebral, e ele tem um desenvolvimento, assim, perfeito, perto de todas as possibilidades, né? E tudo ocorreu muito bem. Mas, em uma escola antroposófica, que ele sempre estudou em escola antroposófica no Brasil, quando eu mudei, em São Paulo, quando eu mudei para lá também, que eu vi um folder de um alemão, o Hermann Pollan, ele colocando que ele ia dar uma palestra, um dia tal, à noite, sobre essa tal da comunidade, que sustenta a agricultura, para que as pessoas tivessem viabilidade de ter os alimentos orgânicos e biodinâmicos, com essa questão sem o atravessador. Aí eu vi aquilo e falei, gente, é a luz no fim do túnel, né? Porque, muitas vezes, a funcional há 25 anos fala sobre a questão da importância dos alimentos orgânicos, mas nem sempre viabilizando para todas as pessoas, porque passa pelos mercados e os preços são... E aí, quando ele, então, trouxe qual que era esse conceito, e ele já tinha um agricultor, que é o Marcelo, que até hoje é meu agricultor, de 13 anos, ele já tinha um agricultor biodinâmico, que conseguiria produzir para 350 famílias, e ele precisaria aqui de famílias que financiassem essa produção, eu fui uma das pessoas que levantou a mão para começar essa iniciativa aqui no Brasil, que iniciou em 70 no Japão, invadiu 80 a Europa, muito pela Alemanha, e depois, na década de 90, Estados Unidos e o Canadá, e chegou no Brasil, então, há 13 anos atrás. Então, aí você olha onde que é o mais fácil para você, o Ponto São Paulo tem várias possibilidades, né? De você, então, adquirir esse alimento. Só isso, não. Agora, a gente tem o mapa do IDEC maravilhoso, com todas as feiras agroecológicas do Brasil inteiro. Você mora, sei lá, se você mora perto do Ibirapuera, lá tem uma feira maravilhosa no Ibirapuera. Se eu moro nas Perdizes, tem aquela feira do parque, que é terça, quinta, sábado e domingo. Mora aqui, por exemplo, aqui na Zona Leste, na Helena Franco, tem uma feira maravilhosa de orgânico. Então, você tem um mapa dessas feiras para você adquirir esses alimentos. Um preço super viável. A gente mora no arroba Mentizem Podcast, galera. Lá no canal do YouTube. Vocês moram lá no canal do YouTube, coloca como as pessoas acessam. Se você olhar bem no cantinho ali, tem meu quarto. E aí, essas cestas maravilhosas, mercado diferente, que faz um trabalho maravilhoso de pegar os alimentos que ficam lá na agricultura, porque às vezes não tem o formato mais adequado, e entregam na tua casa. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter um dia na semana, se você não conseguir cozinhar todos os dias, que você vai se dedicar mais ao preparo. E aí, o que é a sugestão? Eu estava conversando hoje de cavera, inclusive. Eu estava assistindo um filme lindo francês, nesse sentido, de culinária, com crianças e tal. É colocar o teu filho para estar desde três anos, junto com você nesse momento, que é um prazer. Ele pode lavar alguma coisa, ele pode cortar, você não quer cortar, mas ele pode tirar com a mão e tal. E começar a sentir os gostos, sabe? Gosto, não esse gosto do alimento ultraprocessado, que invade as nossas casas. Mas esse gosto, sabe, desse tempero, desse condimento, ativar essas papilas gustativas, que tem impacto direto no cérebro, para a produção de uma boa digestão. Aí você começa com todos esses princípios, a nutrição funcional tem. E aí, preparando esses alimentos, só não, por favor, congele no potinho de plástico. Você vai congelar essas preparações no potinho de vidro, a tampa pode ser de plástico, mas no potinho de vidro. E você, por favor, não tenha na sua casa micro-ondas e nem iFry, que são dois utensílios domésticos altamente, assim, desencadeadores de doenças. Desencadeadores. Então, o que vai ser que você vai ter? O forno elétrico, no mesmo espaço do micro-ondas, forninho elétrico, você pega o alimento que você congelou, algumas verduras você vai deixar lavadas, alguns legumes lavados, picados e tal. E aí pode ser embalagem de plástico, até você, às vezes, coloca um papel, assim, toalha para ele não ficar úmido. Já ficou tudo lavado, separatinho nos potes? É superprático você fazer uma refeição, né? Você vai fazer um arroz, você pega o que você não quer comer cru, você faz o arroz, coloca, né? Porque sempre quando a gente tem a panela do arroz, aí você coloca aquela outra, que tem a parte que você coloca para fazer os legumes em cima, né? É como que a gente fala, abafadinha, não? No vapor. No vapor, né? Não passa no vapor. Aquilo, gente, é 10, 15 minutos. Então, eu acho que essas práticas a gente tem que voltar se a gente pensa em resgatar essa saúde com vitalidade positiva. E isso que é o papel do nutricionista, muitas vezes. É esse papel educativo de falar assim, olha, como na tua rotina doida, e todo mundo tem uma rotina doida, como que você consegue ter, então, essas práticas, né? Que tipo de lanchinho que você vai fazer, levar, para que você consiga... Descomplicar, né? É, descomplicar. Porque se eu começo com uma coisa muito assim, ai, a logística para comprar é muito longe. A logística de um cardápio super sofisticado, ai, eu não tenho nem toda habilidade na cozinha, eu não vou conseguir fazer. Então, é como descomplicar. Eu acho que esse é o grande papel que o nutricionista educador, ele tem que ter nessa sociedade. Não é polêmica, então. Micro-ondas faz mal? Micro-ondas faz mal. Me explica. Micro-ondas, porque ele desagrega as moléculas do alimento. Ele aquece por um processo de vibração de moléculas. Então, ele vai fazer com que aquelas moléculas fiquem totalmente desagregadas. E ai, nesse processo, delas voltarem a se regenerar, ele vai ter perda de nutrientes importantes. A vitamina E é um deles. Porque você acontece nesse processo uma reação bioquímica chamada de peroxidação lipídica. E ai, você vai usar a vitamina E desse alimento para tentar equilibrar. E outras importantes. Tem uma tese que eu gosto muito, que aliás é uma pessoa que eu tenho uma profunda gratidão, um amor eterno. Que é a coordenadora do curso para mim, que é um dos melhores cursos de nutrição do nosso país, que é da São Camilo. Não porque eu sou cameliana, tá? Ai, não é isso. Ai, não é isso. Eu sou cameliana... Eu sou cameliana, fiz pós, né? Pus mestrado tudo na Unifesto, mas a minha base é São Camilo. Mas a Sandra Chimim, para mim, é uma pessoa, assim, incrível, é uma referência na área de nutrição. E a tese de mestrado, ela fez com a Tainha. E ai, tanto vendo na questão do microondas, assado, cozinha e tal. Tainha é o peixe. Ah, o peixe. Um peixe, Tainha. Ela pegou o peixe... Achei que era o apelido de uma aluna. É, não, pode até ser, né? Mas aí, no caso, foi o peixe. Eu tenho um amigo que é o Tayobinha. Tayobinha? Tayobinha. Tayobinha é perfeito, né? Adorei até, muito resgata aqui. Aí, achei que a Tayhinha era a aluna querida. Não era o peixe mesmo. Era o peixe mesmo, Tainha mesmo. E aí, ela viu a questão da formação desses radicais livres que se formam, né? Aumentando a peroxiação lipídica por um índice, que é o MDA. E também a quantidade de vitamina E. Então, a questão do microondas é esse. E ele também forma muito acrilamida. Que é a mesma coisa que é formada na airfryer. Eu vejo as pessoas assim, todo mundo que está casando, a primeira coisa que pede presente de casamento é a airfryer. É péssimo, porque a acrilamida é altamente cancerígena. É que nem quando a gente fala assim, ah, não vamos comer batata frita. Porque batata frita é muito ruim, porque forma muita acrilamida. Mas não é todo dia que você come batata frita. Mas tem pessoas que todo dia estão cozinhando na airfryer. Tudo. É carne, é verdura, é arroz. Mas a batata frita do McDonald's não é no airfryer, que eles falam. Ah, exatamente. Essa pode, né? Agordando o projeto. Nada de matar. Daqui a pouco falar que não pode o ovo maltinho do Bob's. Olha, não... Não deixa... Está polivizando muito, né? Vamos deixar assim a coisa. Volta para o microondas. Volta para o microondas. Mas isso... Essas alterações... Porque aí vai... Eu estou lá no departamento de psiquiatria da Unifesp. Aí eu estou com alterações emocionais das pessoas. E aí... Você vai com calma, você entendeu? Você vai com calma. Você vai na transição. Se eu não apertar o... Para a gente pensar, mas essas alterações bioquímicas, né? Que você descreveu. Elas... A gente tem dados, assim, do impacto disso na saúde? Então, a gente tem alteração do que a perda desse... Da acrilamida, sim. Da acrilamida tem muitas pesquisas. Eu não sei como funciona depois se vocês têm um espaço que vocês liberam material aqui no podcast. A gente pode indicar. A gente pode indicar nos comentários. Ah, e depois aí, velhinha, eu acho que o que vocês acharem interessante... Ah, tudo que você tiver, coloca. Porque senão... Porque aí fica uma coisa... A Baia vai falar... Como que é a Baia, né? A Baia vai processar... Como é que é? O Brastemp, Samsung... Vai falar... O que é essa adag? O que é isso? Então, eu acho que... É. Eu acho que tudo que a gente tem, a gente tem um compromisso, ainda mais uma questão de utilidade pública como esse programa, né? A gente tem que realmente falar as coisas que tem a resposta do científico e tá lá pra pessoa poder estudar e ver. Então, vocês fiquem super à vontade. Você me ajuda, tá, velhinha? Depois do tratamento disso. Outro dia, eu tive uma conversa com a minha esposa nisso, assim, né? Que eu falei... Putz! O que é um negócio que fez sentido pra mim de risco à saúde, mas é algo disseminado? Eu falei... Tá, mas... E ela discorda. Mas se você tá se importando tanto, por que você não vai checar as evidências de verdade? De verdade. Porque isso tem a ver com a saúde do nosso filho, por exemplo. Uhum. Mas é difícil isso, porque... Se você for muito criterioso cientificamente, né? É difícil ter evidências irrefutáveis das coisas, né? Eu acho que é difícil, mas olha, por exemplo, quando a gente falava de agrotóxico, sei lá, eu falo de agrotóxico desde que eu tenho AVP. 25 anos, embora mais 5, que eu tô na funcional, não sem ter empresa, 10 anos, 30 anos eu tô... A gente não tinha, realmente, tanta coisa assim de agrotóxico, sabe? Era uma coisa que você tinha um trabalho pontual ou outro, mas as evidências, elas foram... Sendo tantas, 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 que hoje você tem... A gente tem um dossiê da AVP, de agrotóxico, que serviu de base pra ter a lei de orgânico na alimentação aqui, que foi na época do Haddad que assinou a lei de orgânico na alimentação escolar... Na prefeitura de São Paulo? Na prefeitura de São Paulo, na prefeitura. A prefeitura de São Paulo, ela tem uma lei de orgânico que a AVP, junto com outros pesquisadores, mas com a sociedade civil, assim, né? Ana Flávia do Instituto Caedros, lá na frente, a Suzana do Muda, mas o pessoal... Que a gente era o respaldo científico, de dar palestra pra vereador, de estar fazendo documento escrito com todas as referências, e tal. Quando tudo isso foi, então, colocado e as pessoas viram a seriedade, foi unânime. A gente tem uma lei que, olha, a alimentação escolar de São Paulo, ela acho que perde só pra questão, assim, às vezes, da Índia, da China, né? Mas é uma das maiores do mundo. Como que a gente tá conseguindo fazer com que 100% da alimentação escolar seja orgânica pras crianças? Trabalhando no processo de transição agroecológica com todos os agricultores, porque tem que ser, no máximo, 100 quilômetros... E isso foi uma ação que se perpetuou nos governos seguintes. É uma lei. Não tem como mudar essa lei. Ah, tudo tem, né, gente? Não, mas essa tá sem seguida à risca. Tinha uma lei no Brasil de que não podia consumir bebida alcoólica nos estádios de futebol. Uma lei que reduziu dramaticamente os incidentes de violência nos estádios de futebol. Veio a Copa do Mundo, a dona FIFA, falou, a lei existe, a lei, mas a lei... Entendi. Lá teve a sua exceção, né? A lei está sendo constantemente descumprida. Mas eu acho que essa lei... As leis sempre têm brechas. É, ela tem brechas, mas eu acho que essa lei tem muito envolvimento da sociedade civil. Então, se perpetuou nos governos seguintes. Se perpetuou. E, assim, foi feito um colegiado tão forte que se eles quiserem fazer alguma coisa, que é diferente, às vezes, de uma bebida... Agora a FIFA vai processar, gente. Está bem? É, hoje vai ser... Está bem? Meu Deus, Ofelinho, olha esse convite que você me fez. Não quero colocar ninguém mais lá em trás. E nem falar dessa questão, assim, sabe, de terrorismo. Não quero isso. O meu papel é assim. Eu sou uma pesquisadora que aplico na minha prática e vi as dificuldades para aplicar na minha prática tudo isso que a gente tem aí de pesquisa respaldando. E por isso que eu venho numa missão de traduzir isso para as pessoas para que seja mais rápido. Que essa transição não precise perpetuar de ter que criar uma associação de CSA, de ser presidente duas vezes, sabe? De ter todo um trabalho que já foi feito. Por exemplo, esse trabalho da Prefeitura de São Paulo. Ele foi internalizado em outras prefeituras sem ser lei. Olha só, a Prefeitura de Jundiaí. É maravilhoso o trabalho, é 100% orgânico, com um monte de punk desses alimentos. Porque lá, né, teve uma nutricionista funcional, que é a Ângela, diretora da alimentação escolar, que foi implementando. Então, agora virar uma lei já ficou super tranquilo porque já tem tudo. Toda produção já é orgânica, já está feita. Paraná, um exemplo. Mas se não consolidar com uma política. E aí é esse canal, né? Então, agora, vamos lá consolidar com uma lei. Mas, olha, é tantos professores que foram capacitados, sabe? Tantos pais, assim. É um movimento que... Que é um movimento que quando você participa, você vai vendo os resultados, cada... E é trabalho de formiguinha, não é? É um trabalho que você fala, né? É isso de hoje para amanhã, é um trabalho de formiguinha. Mas você pega o Paraná. O Paraná é exemplo de alimentação orgânica, de muitos agricultores orgânicos, de muita... Está nas alimentações escolares e também não é lei. Então, é esse trabalho de conscientização que a gente vai, né? E acho que a gente também está falando... As duas coisas, né? Na verdade, de uma coisa extremamente profunda, que a gente fala muito dentro do contexto de Mindful Eating, que é o quanto quando a gente muda a nossa alimentação, a gente não está só mudando a forma de comer, a gente está mudando a forma de viver. Então, a gente quebra muitos paradigmas, muitas crenças, muitos hábitos, e isso não é uma coisa simples, né? Porque a gente está brincando, né? Aqui, mas, assim, tem questões culturais, né? Em termos de alimentação, que, se a gente traz de uma forma descuidada, num primeiro momento, as pessoas se fecham completamente de não querer, mas sempre foi assim na minha família, e como é que vai ser, não existe outra possibilidade. Eu acho que... O pior, né, velhinha, aqui não é que sempre foi assim. A gente perdeu uma cultura alimentar nesses últimos 40 anos. Se a gente pegar... Desde que o mundo existe, é muito pouco tempo para se perder uma cultura alimentar. Foi nesses últimos 40 anos. Foi nesses últimos 40 anos. E o... E essa ancestralidade, né? E a gente vê o poder que tem, né? A gente teria que... Eu brinco com o pessoal. A gente teria que ter a mesma questão, né, do marketing que a indústria de alimentos utiliza, né? Para vender para as crianças quererem comer esses alimentos, para a pessoa falar, puxa, isso é sato e tal. A gente vê o mesmo alimento mesmo, assim, né? Porque é... De repente, eu coloco isso como uma meta, é um sonho poder comprar aquele tipo de alimento, quando, na verdade, ele não vai agregar. Por outro lado, eu fiquei pensando assim, até porque hoje foi o último dia, né, do curso introdutório, né, dessa alimentação que a gente chamou de comer com prazer e sem peso, ou sem o peso da cor. Lá, lá no hospital. É. E aí, essa amiga, né, que trabalha com a gente, ela já me conhece há bastante tempo, né? Como hoje foi o último dia que a gente fez uma avaliação, ela estava se preparando há anos para participar deste curso de tanto medo. Ah, porque achou que ia ser muito restritivo, não pode isso. Porque tinham tantas questões e aí hoje a gente trabalhou justamente a questão de valores, de entender o que é que nutre a nossa vida. E aí foi super impactante de perceber o quanto, na verdade, a gente preenche espaços com o alimento por conta de áreas muito importantes na nossa vida ficarem desnutridas. Que demais, né? Por isso que, às vezes, é tão difícil transformar o hábito do comer, né, o consumo alimentar, porque tem raízes muitíssimo mais profundas. Mas é muito bonito, assim, é muito transformador perceber que essas mudanças podem acontecer, né? E de entender que, como uma plantinha, cada um tem o seu momento, né? Então, assim, ah, talvez eu tenha lá, eu ganhei a erfa, eu tenho um apego. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais homeopática para que seja mais orgânico? Então, não põe acima de 120 graus, por exemplo. Isso, ficamos 40, né? Foi a temperatura que... É bom, não, é menos ruim e tudo bem. Tem que começar. E faz menos vezes na semana, mas eu acho que esse trabalho, velho, que é um grande papel que a gente coloca de educador, mas um educador que tenha até essa formação, sabe? Que você tem e que você é uma docente brilhante nessa área. Eu acho que a tua contribuição e dos profissionais, né? Que atuam com todo esse conhecimento e aplicando esse conhecimento é o que vai levar a modificações permanentes. E não eu fazer uma época, né? Porque eu sou radicalmente contra a dieta. Não adianta você fazer uma dieta. Você faz agora, ah, digitando. mas você não mudou a raiz mesmo. Então, o que você tem que transformar e ter esses valores de nutrir muitas coisas além do corpo físico, né? Porque você tem que nutrir tudo. E aí, quando eu falo muito dessa questão do próprio propósito, de chegar de que alimento é esse, que sistema é esse que eu estou nutrindo, é, por exemplo, eu nutri um agricultor familiar que é árduo demais. Eu acho que não tem trabalho mais árduo do que você ser um agricultor. Principalmente no nosso país, né? Que ainda não tem tanta questão tecnológica e tal. Ele é pouco valorizado. Pouco. Então, é assim, ele é desvalorizado. Os filhos não querem seguir a profissão do pai. Exatamente. Porque eles acham que é uma profissão altamente sem cultura. E se a gente parar e pensar na história, a agricultura é a primeira cultura. e como que ela foi sendo tão desvalorizada a ponto de os filhos não quererem. E aí, eu falo assim para os nutricionistas, a gente não, assim, valorizar, empoderar, dar uma geração de renda, de eles atingirem todos os sonhos e os filhos também. O que nós, nutricionistas, vamos ter? Quem a gente está alimentando com quem nos alimenta. E o que a gente vai oferecer de alimento, não é? O filho dele, ele não quer ser um agricultor familiar, ele quer ser um agropop, né? É, e às vezes ele acha que... É, e às vezes ele quer fazer outras coisas. Agora a Globo vai processar. Ele quer ser um arquiteto, ele quer ser um engenheiro, ele quer ser outros... Puxa vida, vamos lá, né? Nessa profissão maravilhosa que é ser agricultor, né? Mas que não tenha juntos todos os venenos aí que traga. E aí, se você pega... Porque muito argumento é, né, Vera, de não conseguir abastecer a produção de alimentação da população porque teve uma progressão logarítima, da... A própria FAO Homes coloca, que a agrofloresta é a solução para o combate da fome no país. Qualquer país, tá? Nos países. E o que que vem ser a agrofloresta? A agrofloresta é muito lindo. É no mesmo metro quadrado, você utilizar aquele metro de terra e plantar. Desde tubérculos, de feculentes que vão embaixo da terra, aí depois você vai plantar verduras e legumes aqui, no mesmo quadrado. A árvore frutífera, outras árvores que podem crescer para dar sombra, no mesmo metro quadrado, você tem aí uma produção enorme de alimentos. E na aula da nossa pós-agroecologia, eu tenho uma mini agrofloresta no meu quintal produtivo. Ah, é? Então, eu faço o meu quintal produtivo, a Vera já assistiu a aula, né? É a minha aula que é, assim, é de vídeo, passando, olha, a gente aqui é assim que planta, assim que pega a diversidade. E o que eu tenho naquele quintal produtivo de produção de alimentos, e é no fundo do meu quintal, não é nada assim de uma área enorme de plantação. E é isso, o projeto do Bahia Produtiva, que foi um projeto, assim, que ganhou um prêmio bem importante, é porque a gente trabalhou em quintais produtivos. Então, todos os lugares têm espaço, plantávamos nesse espaço. Gerou segurança alimentar e nutricional. Uau. É muito lindo. Valéria, trabalho lindo, parabéns. Eu gosto muito. E aí, agora a gente tem que... Então, é csa.org.br. Isso aí eu acho que é bem legal. E o IDEC é fantástico. É, depois a gente disponibiliza São Paulo, especialmente, tem o Sampa Mais Rural. O Sampa Mais Rural. São Paulo Mais Rural. E aí, porque assim, vem um monte de ideias, eu acho que a gente vai ter que fazer outros encontros, Valéria. Olha, mas se começar, eu me coloco totalmente à disposição, porque é o que eu falei para a velhinha, né? A agenda, ela é complicada, porque é muita coisa para você fazer. Mas a minha prioridade, enquanto Valéria Pascoal, sabe? Nutricionista, sou lá, senhor da faculdade, ótimo, perfeito, mas enquanto Valéria Pascoal, pessoa física, essa é a minha missão de vida. Então, todos os espaços que eu sou convidada para poder falar sobre essa temática, eu falo com tanta gratidão, com tanto amor e carinho, porque eu sei que a gente pode transformar vidas. E tanta coisa preciosa, né? Então, se vocês conseguirem divulgar só das pessoas terem acesso e começarem a experimentar e falar assim, puxa, não é tão caro, puxa, conserva mais, é outro sabor. O trabalho de utilidade pública que vocês estão fazendo com o podcast de vocês, como em todas as outras áreas que vocês estão trazendo os convidados, eu acho que é fenomenal. E isso nutre tudo de volta, né? É, acho que é isso que vale a pena, né? É isso que nutre, né? Então, assim, realmente não tem como te agradecer, né? É, você realmente dispor, acho que dá para enxergar, assim, no seu rosto, nos seus olhos, o brilho do quanto amor, né? De que está acima de qualquer coisa que seja material, né? É poder realizar, né? De fazer com esse amor que você dedica, eu acho que é por isso que você está comemorando 25 anos, né? E, assim, de verdade, né? Eu acho que é um respeito profundo por toda a sua trajetória, pela sua coragem, pela sua força, né? Porque agora está tudo bonito, né? Assim, 25 anos. Mas, assim, as pessoas não olham para trás, né? Então, ser pioneira, né? Sustentar uma postura, né? De dizer não, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, então... Mas é isso que vale a pena. É. Como nas palavras da professora Vera Zimmermann, né? O que vale a pena sempre exige sangue, suor e lágrima. Olha que lindo! É, realmente isento na minha cultura. Sim. Exatamente, é isso. Sim, vale a pena. Cada lágrima, cada suor, cada... vale muito a pena. É isso que faz a gente se sentir viva, né? Parabéns, Valéria. Muito bom, obrigado, Valéria. E tem um brilho nos olhos, né? Não tem... É uma delícia. Contagiante. É. É muito inspirador, muito inspirador. Isso é uma delícia, gente. Estou aqui, pelo que vocês, assim, quiserem de indicação de outras pessoas para conversar, de referências, né? Ah, vamos, vamos lá. Vamos ter... É, tive muitas vezes. A gente abriu aqui o buraco da toca do coelho, né? Agora a gente vai ter que... Agora a gente vai ter que ir atrás. Obrigada. E aí, pessoal, com isso, a gente encerra mais um episódio do Mentizem. Se você gostou, acha que isso te beneficiou, compartilhe com as pessoas que você gosta, sugere aí para as pessoas do seu convívio. E a gente se vê num próximo vídeo.